Salve, salve, salve! Estamos na Avenida JJ Seabra, o coração da cidade de Chico-Chico. E aqui, pessoal, está tudo bem, né? Aqui está tudo bem. Mandar um alô para o nosso amigo Edelidio, Liviasmin, Mônica, Mikael, Rayane, Rodrigue, aí em Itu, São Paulo. Pessoal que estão em Itu, pessoal que estão na Grande São Paulo, de um dia aí, Sorocaba, aqui mostrando a Avenida JJ Seabra, o coração da cidade. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês de coração, né? Agradecer a Deus, né? Por estar fazendo mais um vídeo aqui na cidade de Chico-Chico. Eu sempre faço isso, eu sempre coloco Deus na frente. A gente tem que colocar Deus na frente de tudo, né? A gente mostrando a nossa cidade, a nossa cultura. Então, a gente tem que colocar Deus, né? Deus em primeiramente, Deus. Deus que é nosso Salvador, Deus que é... Que... Tudo na nossa vida, né? Sempre ter Deus na nossa vida, né? A gente faz essas publicações, mostrando a cidade de Chico-Chico, divulgando para os filhos de Chico-Chico, curtir aí em São Paulo, em Itu. Alô, Rogério Senna, Kelly Senna e Família. Aqui, a gente está seguindo na Avenida JJ Seabra. Aqui, a gente está em movimento, viu, pessoal? Aí, ó. Avenida JJ Seabra. Alô, Danilo do Gai Miranda, Luciana, alô, Luciana. Um abraço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Fique com Deus. Que Deus proteja vocês. Livra vocês dos maus, né? Que Deus proteja todos vocês. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão em outros estados brasileiros, curtindo as minhas publicações. Vocês que estão no Paraná, Santa Catarina, Florianópolis, né? Mostrando a Avenida JJ Seabra aqui. Está tudo bem, né? Desde já. Agradecer a vocês que estão em outros estados curtindo as minhas publicações, né? Aqui, a Avenida JJ Seabra, o coração da cidade aí, ó. Está bem, pessoal. Está tudo bem, ó. Tudo calmo. Tudo sossegado. E aqui, eu vou rompendo. Eu vou atravessando aqui com cuidado. Para ter um certo cuidado, né? A gente tem que ter um certo cuidado aqui com tudo. Então, aí, ó. O semáforo. Bem sinalizado. E aqui, a gente está mostrando a Praça da Caldeira, né? A gente vai mostrar aqui a Praça da Caldeira. Para vocês verem a Praça da Caldeira aqui. E, desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. E aí, a Caldeira aí, ó. Está vendo aí? Praça da Caldeira ali. O Clube Beneficente de Operário. A gente está em movimento. É por isso que o vídeo estava balançando, viu? Aqui é o Rafael Raio, Truvão. E Chique, Chique, está tudo bem. Alô, Valdo, Niago de São Pedro. Alô, Edelidio, Lívia, Yasmini e Tu, São Paulo. Alô, Cirilo da Manga, em Minas Gerais. Renato Norasco. Alô, minha amiga Denilza, em Minas Gerais. É muita gente, né? Ali, mostrando o centro paroquial. Mostrando o Clube Beneficente de Operário. Ali, a Casa da Saudosa Olga. Ali, o Hotel Grande Rio. Aqui está calmo. Aqui está aquele sozinho, né? Um abração. Ali, a casa do nosso amigo saudoso, Siquinho de Bibi. Ali, está tudo bem, né? O sinal de trânsito aqui. A Praça da Caldeira. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Diretamente da Praça da Caldeira. Aqui em Chique, Chique, Bahia.